Como a comunicação assertiva pode engajar uma marca? É isso mesmo. A partir do momento que você estabelece uma boa comunicação dentro do seu ambiente corporativo, existe uma possibilidade muito grande de a sua marca ser expressada também fora do ambiente corporativo de uma forma muito mais positiva. Tudo que nós estamos buscando hoje é justamente agregar valor às nossas marcas, ou seja, empresas que têm um fundo de propósito, empresas que conseguem realmente incluir pessoas, serem diversas, são empresas que estão entrando em destaque no cenário econômico, tanto nacional quanto mundial. O processo de comunicação, ele inicia da intenção da empresa em querer fazer com que os colaboradores conheçam, disseminem todas as informações que são importantes naquele ambiente corporativo. Às vezes aquela informação fala assim, ah, mas isso é uma informação só gerencial? Não, essa informação pode ir para a operação. Esses gaps às vezes não são bem-vindos ou não são mais bem-vindos no ambiente corporativo. Então para você que quer fortalecer a sua marca empregadora, estabelecer um bom processo de comunicação interna, pode fazer toda a diferença. Está chegando o final do ano agora, não tá? Reúne a sua equipe, faz aquela convenção de trabalho que realmente empregue valor, que você consiga conduzir aquelas pessoas para elas entenderem o que foi bom e o que não foi bom no ano de 2021, quais são as expectativas para o ano de 2022. Eu tenho certeza absoluta que dessa forma você vai engajar muito melhor as pessoas dentro da sua organização. Espero que tenha feito sentido para você mais essa dica. Nós nos vemos no próximo Emprego em Falta.